Bom dia meus amores, estou aqui no trabalho, vou começar a fazer aqui o almoço, já coloquei, quer dizer, começa não, já comecei né, já coloquei ali o feijão pra cozinhar, já é quase, não, deixa eu ver aqui, já é quase meio dia, é porque nós fomos hoje ao supermercado comprar umas coisinhas que estavam faltando, por isso que eu começo a fazer o almoço agora, hoje gente, é também final de semana né, hoje é domingo, aí com certeza eu vou postar esse vídeo mais tarde né, colocar aí, aí gente, vamos a mão a obra, deixa eu dizer, curta aí viu, dê o seu link, compartilhe, se inscreva aí no meu canal viu, pra me ajudar, tô começando agora o meu canal, eu tinha parado há um tempo, aí eu voltei novamente viu, e vamos a luta né, estou fazendo aqui gente, bom, uma saladazinha, já cortei o tomate, aqui é salada de vinagrete, que é só tomate e cebola, aí eu coloquei um vinagrezinho, a Laurinha tá ali no muro chorando, porque ela tá amarro o pai dela, lá atrás no muro, aí é simples gente, ó, só coloquei uma bandinha de limão, coloquei essa banda aqui de limão, que eu já espremei, um pouquinho de sal, sal a gosto viu, é bem pouquinho mesmo, eu fiz, porque só é, só quem come mesmo é o meu escoço, aí aqui curtei o tomate, eu vou lavar aqui o alface, para cortar, para cortar, para fazer aqui, só quem come também, essa salada só eu e meus filhos, meu marido não gosta, e vamos lá, preparar. E aí E aí E aí Aqui gente, eu utilizo muito esse sal rosto, o sal você gosta até ao gosto, bota só um pouquinho A gente já tirou a salada né, coloquei lá na gelada Agora eu vou fazer meu arrozinho, refogado, coloquei dois alhos, uma bandinha de cebola Mas primeiramente eu vou lavar o meu arroz, porque eu vou lavar o meu arrozinho Vou fazer o macarrão, vou ver se eu faço o macarrão ou não, vou só fazer o arroz Agora eu vou lavar aqui meu arroz, já volto Não, nem volto né, só vai virar aqui E aí, eu vou fazer o meu arrozinho Sim Mas, eu vou fazer o meu arrozinho Agora eu vou fazer o meu arrozinho Vamos fazer o meu arrozinho Vamos fazer o meu arrozinho Não vou fazer o seu limite Vamos fazer o meu arrozinho ainda batendo fogão, né? tá muito alto, né, gente? ele tá assim assim dá pra ver melhor, né? agora reforre o carro eu amo isso eu achei que eu só bote vou reforçar aqui a cebola e o ar é, a fumaça tá entrando a fumaça tá entrando pra ver a criança tá olhando quase então pronto eu trouxe a câmera aqui nessa peça pra vocês verem vou botar um pouquinho de sal ó, a cebola já tá bastante douradinha a cebola já tá querendo é queimar, viu? mostrar aqui a vocês eu vou colocar aqui o arroz, viu? já tá bastante douradinha eu também posso colocar a safra no arroz mas eu não vou colocar não eu tô mexendo isso porque pra não pregar na panela e ainda tem um pouquinho de excesso de água ó, o choro vocês vão ver no choro? é da bichinha da vizinha daqui de casa vou botar, eu boto sempre a metade gente, eu lavei de hoje porque eu não tirei daqui, mas eu joguei água e lavei oi, gente, quem tá por aqui? a Laurinha meu amorzinho ela tá ralíssima no banho no tanque, viu? é, é a Laurinha a mamãe vai ali dar um banho nela vai dar uma fraldinha nela, viu? é vou aqui, gente dar um banho nela, viu? porque ela tava tomando banho ela não tem mais que tomar banho ela quer assistir as besteirinhas que passam na televisão né, minha? não é, Laurinha? amorzinho olha, tá de hoje eu tô de hoje, mamãe eu tô de hoje, já olha só ela é louca aquela galinha pitadinha momento, gente que eu vou aqui só ajeitar que é organizar as coisinhas dela pra dar o banho nela, tá bom? ó tem uma bagunça assim de roupa que eu tirei ainda agora mas já vou guardar meus biquinhos maiores que eu lavei que tava sujo e tanto ficar guardado, gente já ficou sujo já tá o quê? com um ano que eu não uso eles que eu engravidei, né? aí eu não usei mais eles aí eu fui lavar agora ficou bem bonzinho bem cheirosinho olha a Nica como é a viciada, gente Laurinha? Ana Laura? Laurinha? nossa, mamãe a sua mamãe tá com raiva, gente ela é assim ela não é muito simpática eu vou aqui fazer um piteadozinho no cabelo dela pronto, gente já fiz o piteadinho dela só pra os cabelos não ficarem nos olhos dela né, mamãe? tá com o zônio, meu amor? tá? deixa a mamãe tirar essas roupas daqui pra guardar, deixa tira a pomada da boca lá, vem, ó não pode ir, não dá pra mamãe a pomada? dá? ó, gente tem horas que ela dá com maior amor mas tem horas que ela é agressiva né, Laurinha? ó o que que ela faz na coxa da cama ela puxa a coxa da cama todinha precisa organizar aqui eu vou botar outra coxa porque ela, ontem ontem não hoje ela já derramou aquele suquinho, gente de todinho ela derramou na cama e suja a minha cama todo dia tem que ser uma coxa aqui em casa porque dá de comer ela em cima da cama mas eu pretendo tirar esse hábito de dar de comer ela em cima da cama, né? e vou aqui guardar essas minhas coisas eu acho que tá assim, ó olha, gente eu acabei de ficar aqui é só que a óbita, ela tá óbita parece uma mentira, né? ela é assim eu fazendo as boas eu tô fazendo as boas Olá, gente meu! eller? Não, mamá Eu amo eu amo vou com essa sono é só que eu posso ir pra... isle tá é é é eu 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 a eu 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 vou ali fazer um suco pra ele de laranja, só pra ele mesmo, não gosto não, mais ou menos eu gosto, vamos ver aqui o que ele faz, olha só gente o tanto de roupa que eu já falei, aqui quem estendeu foi meu menino viu, muita roupa estendida, até lá no peixe viu gente Sou muito quiete, aqui é minha sala, olha uns pregaçazinhos, que é do trabalho dele, as coisas que ele leva no carro, entendeu? Agora é só isso, por hoje o almoço estou terminando, nós vamos almoçar, tá assando aqui uma carninha, mostrar a vocês uma carne assada né, ó Tá assando ali a carne, ó, porque eu não quero ir lá na fumaça Estamos só aguardando terminar de assar pra nós almoçar, tá bom? Aí, deixa o seu like, para nos ajudar aqui viu, e um grande forte beijo, até a próxima, e compartilha gente, e se inscreva aí no canal, para assistir todo dia o meu vídeo, beijo